Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Neivaiano Materiais para Construção. Aperta aos domingos e feriados das 8h ao meio-dia. Polícia Militar prende traficante durante levantamento de veículo furtado. A Polícia Militar de São Sebastião do Paraíso realizava buscas na tentativa de localizar a motocicleta CG Titã que havia sido furtada durante as diligências. Os policiais abordaram um garoto de 17 anos, no qual já é conhecido nos meios policiais por tráfico de drogas e outros crimes. Durante buscas pessoais, foram localizados 26 pinos de cocaína e maconha. O garoto foi apreendido e encaminhado, juntamente com as drogas, para a Delegacia de Polícia Civil. Participaram da ação policial a equipe composta pelo Cabo Felipe, Cabo França, Cabo Enio, Soldado Souza e Soldado Silva. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais. Magaiver TV. Dezembro está chegando e com ele o Natal de Luz de Guaxupé. São milhões de micro-lâmpadas espalhadas por toda a cidade com lindos enfeites, parque de diversões, presépios, companhia de reis e pastorinhas mantendo a tradição mineira. São mais de 100 apresentações artísticas e culturais totalmente gratuitas, de 30 de novembro a 6 de janeiro. Ah, e todos os dias a presença do Papai Noel. Os preparativos já começaram. E o Natal de Luz de Guaxupé será simplesmente incrível. Se programe, se prepare e venha para Guaxupé. Venha conhecer o maior Natal de Minas Gerais. Natal de Luz. Mais uma realização da Prefeitura de Guaxupé. O Natal de Luz chegou, Guaxupé iluminou.